E aí manos, olha o seguinte, estamos aqui no Shopping Westfield, em Los Angeles Vamos mostrar o local antes, que viemos sim pra mais um gameplay de máquina de ursinho Mas hoje é foda, hoje é top Olha aí, aqui é um lugar que a gente tá no meio do shopping e tem essas máquinas muito legais Então tem essa coisa que você puxa aqui, algo diferente, e você pode ganhar um prêmio, super mágico Tem essa máquina de ursinho muito linda, que a gente não vai jogar, porque né, ela tá obviamente pra enganar a gente aí Impossível A garra é de duas né, então é um tipo de garra que eu já não gosto, até dá talvez, vamos pegar uns ali ó Nossa, mas é muito da hora né, vários Pikachu's, Eevees, tem um pouco de tudo E eu não posso arriscar, eu posso, não posso, mas eu não vou arriscar Aqui do lado, tem uma máquina da Utrelinha, Super Star, você aperta aí, é só Tem um iPad Air, olha só Puta, é muito da hora Da China Da China Tem uma máquina de troco, e olha aqui ó, ela tem até um cliente Mas é muito sorte, é tudo sorte É tudo loteria, a que a gente vai jogar não A que a gente vai jogar não, aquela é certa, não é? Essa aqui é a máquina Vamos mostrar Chama esse Clown, tem um monte de Pokémon, um monte de Pokémon, certo? A gente não vai jogar nessa da esquerda, porque é só Pokébola, foda-se A gente vai jogar nosso Pokémonzinho aqui Cinco dolinhos São cinco dolinhos, são sete jogadas Uou, são sete chances Daqui que eu seguro Sete créditos O mestre Pokémon tem que ficar preparado Tem que ver se é mais difícil de capturar Pokémon no Pokémon voo mesmo Qual que é seu alvo? Já mostra pra gente Bom, primeiro alvo, você precisa ser Pichu aqui ó É nem o Pichu esse aqui Esse bicho tem outro nome, mas eu não sei o nome dele não Eu gosto de ficar ele, mas eu preciso pressionar a garra um pouquinho mais pra cá Quem deu o movimento da garra Deu uma merda essa garra Bem ruim mesmo E agora que eu entendi que os bichos estão numa situação meio merda Mas tudo bem O que tem que fazer agora? Aqueles ali do canto, a gente provavelmente Talvez a gente consiga pegar eles Se a gente tiver uma técnica que eu aprendi Que é a técnica de fazer uma balançadinha Mas não dá não É um negócio de tomar em baixo mesmo Tem uns pintinhos aqui É um dos continuos do inseto de uma das versões Eu vou mandar aquela balançada, ó Ó aí Olha aí Não pegou não Puta que garra merda Então pegamos uma garra merda nos Estados Unidos Isso é um problema Ela é bem, bem mole, né? É bem mole Molo, hein É um garra Esse aqui ó Ah não Ele me trolou Ele me trolou, amor Ele me trolou Mas esse passou perto Muito emocionante Eu acho que não vai arrumar nada aqui Certo? Ele não deixaram a balançada Aqui da puta Tá, era a mais que ia dar puta de todas, mano Nossa, ela é muito ruim Eu não vou pegar nunca, mano Porque ela é uma maquinatinha da puta Porque ela não desce na hora que eu mando ela descer Ela desce só na hora que ela quer Ela tem vida própria É, tipo, ela manda no bagulho, tá ligado? De personalidade forte Galera, tá toda aqui gritando o seu nome Vai, Pati Eu não vou conseguir, não Ó, peguei um Pikachu, hein? Amor Aaaaaiiii Ainda dá Que nervoso Dois créditos, dois créditos Dois Dois Insiste nesse Pikachu Esse é meu, ele já tem um nome É, não Aaaaai, uma orelhinha Meu Deus do céu É a última É a última É agora ou nunca Olha, ela é a garra mais filha da puta da história Aaaaaiiii É a garra mais filha da puta da história Eu vou entrar de novo Não me importa Vamos ver o dinheiro, amor Analisa, vamos analisar o banco Vamos ver quantos temos de dinheiro Segura minhas coisas Três chances, amiguinhos, dessa super máquina da do Golfe Eu tô ficando muito assaltada Máquina do Golfe Essa, essa é foda São uns pokémons São uns bichos muito maneiros, velho Não é, pô Os bichos são tão maneiros Nenhum deles é pegável, né Que difícil E aqueles das prateleiras Não leva pra alcançar? A garra não chega nem Quem deve chegar? Olha, o balançar da garra não funciona, mano É, você tem que balançar mais, não? Não, é aquela trava Ai, eu acredito Balança, balança Então foi Essas máquinas são as mais coisas da puta Qual que é o esquema dessas máquinas aqui? Ela Ela trofa o bichinho com o impacto quando ela sobe Por isso que eu tô tentando fazer essa técnica de balançar Nossa Ou o bicho agarra Ou ele agarra Ou o seu dinheiro que agarra aqui pra cima É esse daqui que a gente procura É esse daqui que a gente quer É esse daqui que a gente quer Olha agora Eu vou arriscar de novo nesse Pikachu, entendeu? Tá bom Tem mais três chances Mas acho que como todo viciado tem que saber a hora Foi, foi Ai, deu o cambalhoque Se você serve de consola, ele está cada vez mais próximo Cada vez mais próximo Ah, não É, amigos Não foi dessa vez Acho que eu tomei no cu Eu vou naquele pinguim, ele tá me esperando Ele tá com a bundinha pra mim, ó O pinguimzinho tá legal mesmo Esse pinguim Este Não é este É este Ó, eu travei direitinho a garra Ai, não fica Ele não tem força Ele não fica Pegamos a máquina mais filha da puta da história do Turcinho Ele não tem força Primeiro solta no carro Eu vou tentar derrubar aquele pinguimzinho ali agora Só da maldade Só da maldade? Acabou, é o último em crédito Tá fora Veramos quantas nossas economias que está aqui Acabou Acabou o dinheiro Vamos ter que ir embora de Los Angeles Será que eu consigo dobrar ele só de maldade? Dá não Dá a garra, hein Só da conta E aí, amor Pinguimzinho, Pikachu E aquele outro Pikachu ali? E esse cinza? O tempo O tempo Fudeu Não, mano, você foi Eu não fui em lugar nenhum, não vi o tempo Ó, peguei um diamante Heeey Agora é a cara da frustração Tá, essa máquina foi um roubo Eu estou muito atento Vamos comprar um ursinho Vamos comprar Eu teria dado para comprar Porque eu gastei também Eles custaram 7 dólares na Best Buy Na GameStop Eu acabei de gastar os 12 Você vai dar tchau? Podia ser um sucesso? Podia Mas seria uma derrota E na vida, amigos Não importa as derrotas O importante é se levantar dessas derrotas Beijo vocês na próxima Um beijo Então deixe um chute no joinha Tchau 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 Tchau